Olá pessoal, chegamos para fazer um balanço do mês de agosto na Fórmula 1. Foi um mês sem muitas corridas, só aconteceu uma no último fim de semana mesmo, com a vitória do Lewis Hamilton no GP da Bélgica. Esse resultado deixou o piloto da Mercedes a apenas 7 pontos de distância do líder Sebastian Vettel da Ferrari. Mas o papo agora é, o que eles fizeram durante o período de férias? Foi praticamente um mês sem corridas, vamos ver o que eles andaram aprontando por aí. Candidato a ser campeão na quarta vez pela temporada, o Hamilton foi para Cuba. Fez questão de registrar sua passagem por lá em várias fotos e mostrar até os carrões antigos que são típicos naquele país. E o Daniel Ricciardo da Red Bull, hein? Esse curtiu o mundo, belas praias e belas paisagens. O Max Verstappen, companheiro de equipe dele, também, e ainda aproveitou para ir lá acompanhar uma corrida da DTM, o turismo alemão. Esse não desliga das corridas. Mas tem quem aproveite as férias para ficar mais com a família, não é mesmo? O Valtteri Bottas foi para a Finlândia e ficou lá curtindo um período em que ele pode ficar numa boa sem precisar ficar viajando pelo mundo. O brasileiro Felipe Massa, por sua vez, usou o tempo para fazer preparação física. Na última corrida antes das férias, ele tinha ficado fora após passar mal e agora quer estar inteiro para o restante da temporada. Mas quem precisava muito de um descanso para esfriar a cabeça era o Fernando Alonso, não é mesmo? Ele que está vivendo mais uma temporada terrível com os problemas da McLaren e o seu motor Honda, foi curtir belíssimas paisagens lá em Míkonos, na Grécia. Essa estava merecendo, hein, Alonso? Bom, agora as férias já acabaram, já rolou corrida e a cobertura da Fórmula 1 no Torcedores.com segue a mil por hora. Continue acompanhando sempre com a gente a principal categoria de automobilismo do mundo. Tchau, tchau!